Mas que diabos, Gigawatts? Fala, galera. Beleza? Estamos aqui com o Gabriel Leone, o Eduardo de Eduardo e Mônica. Sim. Olha aí. Primeira coisa que eu quero saber de você. Como foi filmar em Brasília? Hoje, quando eu cheguei aqui no aeroporto, estava passando de carro e aí me bateu. Eu falei, nossa, eu fiquei três meses aqui ao todo. Direto. Três meses direto. Desde o início dos ensaios, da preparação e as filmagens também. Eu já tinha um pequeno conhecimento de Brasília porque meu avô era da Marinha. E quando meu pai era moleque, ele e os irmãos, minha avó moraram aqui um período. A irmã da minha avó morou a vida inteira aqui. Meu pai tem um primo de primeiro grau que até mora até hoje aqui. É um dos maiores neurocirurgiões de Brasília e do Brasil. Já tinha essa ligação com Brasília pelas histórias da infância do meu pai, histórias da minha avó e tal. Foram poucas vezes, mas vim algumas vezes com meu pai ainda pequeno para conhecer Brasília e para visitar minha tia, que era a madrinha do meu pai. Já tinha uma relação com a cidade nesse lugar, mas há muitos anos já que eu não vim. E é isso, quando você faz cinema, você acaba, de certa forma, morando no lugar, conhecendo o lugar mais profundamente, convivendo com as pessoas realmente do lugar. E foi uma experiência incrível e eu acho que fundamental para o filme. Lógico, o filme se passa todo aqui, mas Brasília é uma cidade muito específica. Tem questões... Todas as cidades, logicamente, vão ter suas questões específicas. Mas Brasília é uma cidade interessante em vários aspectos. É uma cidade nova, dá para a gente dizer, comparado a tantas. Inclusive, isso foi uma questão curiosa. Quando eu fui estudar a prosódia de Brasília, o sotaque daqui, é uma grande mistura. Inclusive, em algumas regiões que eu ia de Brasília, eu ouvia um puxado mais para sotaques nordestinos, em alguns lugares mais para os sotaques do centro do Brasil, o R de centro. Em alguns lugares, gírias cariocas e paulistas. Muita gente que torce para os clubes de São Paulo, do Rio, de futebol. Enfim, então tem essa grande mistura. Uma questão, inclusive, desde a formação. E a própria questão da arquitetura. Brasília é uma cidade muito específica. Então, morar aqui nesses três meses e filmar aqui foi fundamental para o filme e para o personagem, para o Eduardo. Essa bicicleta do personagem ficou comigo. Acabou. Ficou na época, quero dizer, das filmagens. Então, eu ficava rodando Brasília com ela. Até para ter essa experiência do que era Brasília nos anos 80. Sem internet, celular, etc. É uma coisa interessante para o Brasília nos anos 80, porque muita coisa não podia mostrar na tela, porque muita coisa mudou dos anos 80 para cá. Exato. Mas muita coisa também não. Sim. Não só alguns pontos específicos, como o próprio congresso, o teatro nacional, enfim. Mas a arquitetura em si. Muitas das... Como chama agora? Esqueci o nome dos blocos, dos bairros. Blocos. São os blocos, né? Então, as quadras, as quadras, as quadras. As quadras estão lá desde o início, foram construídas. Foi reformado o bloco. Exatamente. Então, é lógico que houve o cuidado para enquadrar e para mostrar e para remontar-se nos anos 80, obviamente. Mas é isso. O Brasília ainda tem esse ar. Eu sinto, pelo menos. A própria UNB, a universidade. Então, muitos pontos, muitos lugares que a gente filmou têm esse espírito ainda. E o Renato Russo, você é fã dele? Sou, cara. Sempre fui. Como os fãs da Legião falam, eu sou legionário total. Muito por conta da influência dos meus pais. Eu nasci em 93, então não acompanhei praticamente nada. Mas meus pais, sim, acompanharam desde o início. Sempre foram muito fãs da Legião. Meu pai tem todos os discos da Legião, enfim. Então, cresci ouvindo Legião. É a minha banda de rock nacional favorita. O Renato sempre foi o cara, através das letras dele, da poesia dele, da forma dele de cantar, de interpretar as músicas. O cara que mais me emocionou, assim, que sempre mais mexeu comigo. Desde muito novo, assim. Eu lembro que em redação da escola eu adorava citar trechos, abrir parágrafos com trechos de músicas da Legião. Pô, foi um presente para mim poder fazer um personagem que, né, foi criado pelo homem, né, pelo cara e eternizado na banda, pela banda. E, inclusive, no disco, que é o meu disco favorito da Legião, que é o segundo, né, o dois. Assim, porque a gente vê a sua cara, né, no filme, parece ser um adolescente mesmo, né? É. E a gente vê ao vivo aqui, né? E parece um adolescente, brincando. Pô, ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom o que você fez. É, bom, a gente filmou há três anos atrás, né? Então, eu tinha 25 anos na época, mas fiz um personagem de 16. Então, quase dez anos de diferença aí. A parte da caracterização foi super importante, né, de me ajudar a compor, a construir esse menino, né? O aparelho, o cabelo. O cabelo não é meu cabelo, é um mega hair que tá ali. Ah, é? É, porque eu tava com o cabelo parecido... Na época, eu tava com o cabelo assim, raspado por causa de um outro personagem. Enfim, acabamos tendo que... No final do filme, quando o cabelo tá maior, dá pra ver que ali não era seu. É, e ali ainda tinha que crescer um pouco mais, pra encher um pouco mais, enfim. Meu cabelo era até cacheado, assim. Se crescer, fica parecido como tava ali. Mas ali não era. O aparelho, espinhas, enfim. Uma série de coisas que me ajudaram a construir. Mas também a gente teve um período de preparação e de ensaio, onde eu fui atrás, como eu te falei, não só de ir atrás desse menino dos anos 80, né? Como eu te falei, a coisa da bicicleta, enfim. Uma série de características que tão na música, inclusive, né? Do Eduardo. Mas de achar esse corpo, né? Essa energia de um garoto de 16 anos, né? Então, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi também uma diversão enorme, sabe? De trazer as minhas memórias com 16 anos. De olhar pro meu irmão, que é quatro anos mais novo que eu. E pegar muita coisa dele também, sabe? Foi um processo divertidíssimo. E, acima de tudo, como eu sempre falo, nada disso existiria, aconteceria, se não fosse a parceria com a Alice também, assim. O dia a dia e o contraponto, né? Com ela, assim, essa construção. A gente sempre brinca e fala isso, assim. O Eduardo não existe sem a Mônica e a Mônica não existe sem o Eduardo. Então, por mais que eu fizesse de tudo no meu personagem, ele sozinho não ia existir sem ela, né? Tem alguma coisa do Eduardo no Gabriel? Me perguntaram há pouco tempo isso e eu respondi da seguinte forma. Eu acho a grande beleza da música pra mim, e eu acho que essa música é tão famosa e tão eterna, e as pessoas se identificam tanto com ela por uma questão, que é todo mundo é um pouco Mônica e todo mundo é um pouco Eduardo, sabe? Porque são personagens muito humanos. personagens que o Renato conseguiu construir ali na letra. Dizem, inclusive, que ele colocou muito dele, tanto na Mônica quanto no Eduardo. E se você realmente for atrás, ver as entrevistas, ver um pouco da história do Renato, você vai ver que realmente tem coisas. Um lado ativista, não sei o quê, mais artístico e tal, da Mônica, mas também tem um lado da timidez, do cara mais pra dentro, etc. Enfim, tem esses dois lados. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de Eduardo e acho que eu tenho um pouco de Mônica como todo mundo. E isso que eu acho que é a grande beleza da música, porque isso ainda varia com o momento de vida que você está vivendo. Se você escutar essa música num momento, é possível que você fale, porra, eu sou mais Eduardo agora. E de repente, dez anos depois, você vai escutar e falar, nossa, eu estou me identificando mais com a Mônica nesse momento da minha vida, enfim, de amadurecimento, etc. Ou vice-versa, agora estou mais Eduardo, estou mais Mônica e tal. Então, acho que isso que é bonito. É difícil de falar o que tem do Eduardo, de mim, porque tem muitas coisas na Mônica também. Mas, sei lá, se puder te falar, sim, cara. Eu sou um cara bem tranquilo, bem caseiro, assim, também, sabe? Como é que nem é para ter aquelas festas lá? É, não sou muito da rua, não. Adoro sair com meus amigos e tal, minha namorada, mas eu sou um cara mais caseirão, assim, como o Eduardo. Como o Eduardo. E jogava futebol de botão quando era moleque com meu pai. Inclusive, o time que está no filme é meu, o time de botão. E o Otávio Augusto? Como é que foi lá com ele? Ah, incrível, né? O Otávio é um mestre, um ator maravilhoso, gigante. Isso foi um ponto muito especial do nosso filme. A gente pegar personagens e pontos que são citados na música, né? Jogava futebol de botão com seu avô. Ponto. É isso. Não se fala mais do avô na música. E aí você pega esse avô e dá nome a ele e traz uma importância fundamental pra ele na vida do Eduardo, na história do Eduardo. E chama um ator maravilhoso, gigante, como o Otávio Augusto, pra fazer. Então, é incrível. Contracenar com ele ali, construir a nossa relação. Tem cenas lindíssimas nossas juntos. E foi realmente emocionante filmar com ele, assim, sabe? Porque é um mestre nosso. Da mesma forma como eu citei, né, do avô, mas você pega o Carinha do Cursinho. O Carinha do Cursinho, ele só é citado no Carinha do Cursinho. Ponto. E no filme ele vira o melhor amigo do Eduardo e o cara que tem uma importância enorme no filme. Quando as pessoas assistirem, vão entender. E isso eu acho um barato, assim, sabe? De você pegar uma música que, por maior que seja pra uma música pop, né? Tem cinco minutos, eu acho, se não me engano. É uma música grande já. E aí você, é isso, você vai adaptar ela pro cinema, né? Pra um roteiro. E aí você aprofunda tudo, absolutamente tudo, né? Não só o Eduardo e a Mônica, mas todo aquele universo em torno deles. Eu acho que isso foi incrível da gente poder participar de um projeto desse. Uma coisa boa pra quem é de Brasília, vai ver Brasília no cinema. É muito bom isso. A gente adora isso. Vai ver apenas no filme inteiro. É. Pessoal, é com muito carinho e muito prazer que eu convido vocês em todos os cinemas do Brasil a assistirem Eduardo e Mônica. Finalmente estamos lançando o nosso filme com muita alegria. Eu tenho um orgulho enorme do filme que a gente fez. Então você que é fã da Legião e você que não é tão fã da Legião assim, mas que gosta de cinema. E você que não é tão fã de cinema também, vá ao cinema. Prestigia o cinema nacional. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do filme. Vão se emocionar muito. Eu dou a hora de Mônica. Valeu. E aí E aí Obrigado.